E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer o Money Glitch para ganhar milhões no GTA Online! Bora lá então, pessoal! Esse método talvez seja o melhor método de dinheiro do momento. E você sabe por quê? Talvez esse Glitch seja um dos poucos que você vai precisar ter poucas coisas para ganhar milhões, pessoal! Tem um Glitch aqui no canal para duplicação massiva que eu trouxe ontem, exclusivo do canal HuntersClan, que também é muito bom. Mas para fazer aquele Glitch você vai precisar ter centro de operações móvel, bunker, vai precisar ter a garagem executiva, vagas vazias, ajuda de um amigo, seu amigo precisa ter o bunker, precisa ter o com, e você precisa ter vários carros gratuitos. Já para fazer esse Glitch, você vai precisar ter, e vou falar apenas, o bunker e o centro de operações móvel. Lógico que você vai precisar da ajuda de um amigo, mas o seu amigo não vai precisar ter absolutamente nada. E quem vai me ajudar nesse Glitch aqui é meu amigo Farrasta. Então, se você já conseguiu um dinheiro, já conseguiu comprar o bunker, o centro de operações móvel, você já pode fazer esse Glitch aqui. Eu quero lembrar ainda que para colocar veículos dentro do com, caso você tenha alguma dificuldade, você precisa ir na Wordstock e colocar lá no centro de operações móvel, no espaço 3, armazém pessoal de veículo. Para fazer esse Glitch, a gente vai precisar ter um carro gratuito dentro do nosso com, ou um veículo que você não queira mais, ou uma moto fágil que será substituída pelo veículo novo. E como é que você vai ganhar milhões? O seu amigo vai te passar um veículo dele. Ele não precisa ter nenhuma instalação, mas óbvio, ele precisa ter um veículo de um bom valor para te passar. Eu trouxe ontem também aqui no canal, quais são os melhores veículos para você fazer dinheiro. Dá uma olhadinha lá no vídeo, beleza? O Glitch que eu vou fazer agora, o Farrasta vai me passar um Easy. O Easy está valendo aproximadamente de um milhão e meio até dois milhões. Isso porque, dependendo da semana, se tem descontos nas melhorias, ele caiu o preço de venda. Então, é um excelente carro para você pegar, ganhar do seu amigo e vender. Bora lá para o Glitch, então, pessoal. Eu chamei o meu centro de operações móvel. Vou colocar ele aqui no estacionamento do cassino. Nós não precisamos ter a penthouse, mas para ter acesso ao estacionamento, você precisa ser afilhado no cassino. Pode fazer isso indo no celular ou indo lá na recepção do cassino. Eu vou pegar o carro gratuito que estava dentro do meu com. Vou pedir para o meu amigo Farrasta entrar no carro comigo e aí nós vamos até o estacionamento. Antes de clicar para entrar no estacionamento, eu vou falar já. E quando eu falar já, o Farrasta vai apertar o botão Options e soltar. E, ao mesmo tempo, eu clico para entrar no estacionamento. Combinado? Você até pode fazer uma contagem se você quiser. Então, vamos lá. Já. Perfeito. Deu certo porque, embaixo do menu do Farrasta, aparece uma tela preta. Agora, pessoal, ele vai lá na comunidade HuntersClan e vai clicar para entrar na seção de um jogador. Vai receber um alerta. Depois, ele vai clicar novamente para ver se vai vir um segundo alerta de modo de mira diferente. Ele vai fazer isso algumas vezes até achar um jogador com modo de mira diferente. Quando ele achar esse jogador com modo de mira diferente, que aparece o segundo alerta, aí ele vai cancelar o alerta. Aí ele vai sair da tela preta e vai conseguir entrar aqui no carro comigo. Caso você queira trocar o seu modo de mira para modo de mira livre assistida, também pode. Se não quiser, acha algum jogador na comunidade com modo de mira diferente do seu. O Farrasta entrou aqui no carro comigo. O minimapa dele está bugado. Não aparece as ruas no mapa. E agora eu vou até o meu com, o centro de operações móvel, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês o que o Farrasta vai fazer quando estiver bugado. Ele vai puxar o celular, vai em atividades, queda de braço, amigos na sessão e vai clicar para iniciar. Agora eu vou até o com, vou colocar seta para a direita, minha tela vai ficar bugada. Aviso ao Farrasta. Aí sim, ele vai em atividades, queda de braço, amigos na sessão. Clica para iniciar. Quando aparecer 1 barra 2 para ele, para mim aqui vai aparecer uma mensagem no canto inferior esquerdo, que é o convite do Farrasta. Isso quer dizer que eu já vou poder ir lá na pare ou no grupo de voz e clicar para entrar na sessão do Farrasta. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês like no vídeo, pessoal, like de vocês ajuda muito. Muito obrigado mesmo. Chegou o convite do Farrasta, vou até a pare, clico para entrar na sessão dele, vou receber um alerta. Nesse alerta, peço para o Farrasta cancelar o serviço rápido. Como que ele faz isso? Puxa o celular, vai em atividades e cancela da bolinha para sair. Aí ele me falou que cancelou, eu clico para entrar na sessão dele, confirmando o alerta. Vou até as nuvens e volto. Meu com vai sumir. Pego o carro. Vou com o carro até o estacionamento novamente e vou clicar para entrar no estacionamento. Quando eu clicar para entrar no estacionamento, minha tela fica travada. Aí eu vou apertar o botão PS ou botão pausa e aperto o botão PS novamente. Nessa tela eu vou aguardar por 40 segundos. Enquanto estou aguardando por 40 segundos, eu vou lá na comunidade HuntersClan e vou achar algum jogador com modo de mira diferente. Clico para entrar na sessão dele. Vou receber um alerta. No alerta, clico para entrar novamente na sessão. Se receber o segundo alerta, esse aqui, é só cancelar. Esse jogador está utilizando um modo de mira diferente do meu. Cancelo o alerta. E volto para a tela anterior. Quando passar os 40 segundos, eu vou pedir para o farrasta puxar o celular e aceitar qualquer convite de serviço do Gerard ou do Simeon. Não pode ser golpe nem do Lester. Ele aceita o convite. Quando ele aceitou o convite, por exemplo, do Simeon, automaticamente eu entro no estacionamento. Dá uma tela preta infinita. Eu clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente. Recebo um alerta. Clico para entrar na sessão dele novamente. Recebo o segundo alerta. Cancelo. Aperto o botão Options. Vou em GTA Online. Kit Criminal. Entro e saio. E fico aqui. Aguardando até meu personagem morrer. Se você quiser apertar Triângulo também, também funciona. Você vai aparecer lá fora. Agora, pessoal, que o farrasta entrou no serviço, assim que aparecer o lobby para ele, ele dar bolinha para sair. Só isso. Às vezes fica bugada a tela dele. É só ele aguardar que vai desbugar. Eu vou chamar o meu centro de operações móvel. E vou pedir para o farrasta chamar o carro que ele vai me passar. Ele já chamou e está estacionando ali atrás o Easy. Lembrando que esse carro é para fazer dinheiro. Depois é só vender o veículo. Vou pedir para ele colocar o meu com um pouquinho aqui para trás. Pessoal, se você quer mais vídeos desse tipo, por favor, like no vídeo. E mais, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Coloque aí nos comentários a sua opinião. Quer esse tipo de vídeo? Quer outro tipo de vídeo? Está gostando? Não está gostando? Comente. Beleza? É muito importante para nós a sua opinião. Nessa posição, o com está bom. Vou pedir para o farrasta ir lá na traseira do com. Agora eu vou na bolinha azul. Vai aparecer a opção para entrar com o amigo sozinho. Eu clico para entrar sozinho. Vai dar uma tela preta. Clico para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente. No alerta, clico novamente para entrar na seção dele. Vou receber o segundo alerta. Aí cancelo. Vou virar para o carro e apertar triângulo para entrar dentro dele. Automaticamente, sou puxado para dentro do meu com. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito do canal ainda? Se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal.